Ministério da Cultura apresenta Projeto Revelarte Temporada 2023 Logo Projeto Revelarte Promovendo arte, iluminando sonhos Cenário escuro com luzes azuladas e verdes Banda ao fundo vestindo preto Atrás do palco, em letras vermelhas, Carol Tavares A cantora está em pé ao lado do piano Seus cabelos negros cacheados caem sobre os ombros Seu vestido cor terra cota faz sobretom com sua pele negra Seus lábios se destacam com batom vermelho De perfil em primeiro plano, vemos os detalhes dos botões no seu vestido La Barca, Roberto Cantoral Garcia Seus cabelos negras de seu coração Seus cabelos negras de meu coração Seus cabelos negras de meus pensamentos Seus cabelos negras de verdade que eu sonhei Ai contaste de mil os sofrimentos En la primera noche que te amé Hoy mi playas viviste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar outros mares de loucuras Cuida que no naufraguen tu vivir Quando la luz de sol se está apagando E te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu decides regresar Carol baila suavemente com os braços Sua silhueta formosa contrasta com o palco escuro Ela se vira para a câmera com um olhar penetrante Viste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo sonhei Aguantaste de mil os sofrimentos En la primera noche que te amé Hoy mi playas viviste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar outros mares de loucuras Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz de sol se está apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu decides regresar Mãos nas teclas brancas e negras do piano Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo sonhei Aguantaste de mil os sofrimentos En la primera noche que te amé Hoy mi playas viviste de amargura Porque tu barca tiene que partir Al cruzar otros mares de amargura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz de sol se está apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu decides regresar Ricardo Pontes na bateria Carol sorri faceira para a câmera Pedro Aquila toca uma guitarra Gibson O vestido avermelhado de Carol contrasta Com as cores frias da iluminação do palco Miquéias dos Santos no baixo Just the way you are Billy Joe Don't imagine You're too familiar And I don't see you anymore I would not leave you In times of trouble We never could have come this far I took the good times I'll take the bad times I'll take you just the way you are Carol caminha suavemente pelo palco Don't go trying Some new fashion Don't change the colors of your hair Hey there You're always having My spoken passion Although I might seem to care I don't want you Conversation Don't want you work That hard Oh no love I just want some Someone to talk to I want you just the way you are A cantora parece paquerar com a câmera Seu sorriso-alvo reluz como seus brincos Don't you know that you will always be The same old someone that I knew What will take to you believe in me The way that I believe in you The way that I believe in you I love you just the way you are Mão para o alto Carol em primeiro plano surge em contra-luz Na sua mão espalmada se destacam as unhas longas Neto Ferreira no teclado e piano Carol leva um vestido off-white estilo tomara que caia Suas sandálias brancas contrastam com sua pele De pé ao centro Ela dança com o microfone na mão Zé do Caroço Leci Brandão No seu colo nu, Carol tem um colar delicado prateado que combina com os brincos A cantora mexe os ombros fazendo charme com a mão na cintura E o Zé do Caroço 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 batalha E que malha o preço da fé E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com sua novela E que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver ou vem dar pra ver Carol aponta para a câmera com um olhar sério Do modo para a bandeira Está nascendo um novo líder Do modo para a bandeira Do modo para a bandeira Do modo para a bandeira Lê 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 lá Lê 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 Carol requebra e remeleshe os ombros sorrindo No serviço de alto-falante É do maluco para davante Quem avisa o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira É como eu queria que fosse em vangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é mater Mas o morro do pó da bandeira De uma vila Isabel verdadeira E o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da fé E na hora que a televisão brasileira Sai toda gente com sua loupe É que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favel Está nascendo um novo líder Do morro do pó da bandeira Está nascendo um novo líder Ela se vira para a banda Mão para o alto Dançando Faz uma pose ao centro do palco Com a mão erguida Sorrindo Detalhe da guitarra Gibson De Pedro Aquila A direita do palco Os backing vocals Alieta Risselli E Suelli Reynald Glauber Ferreira no sax Glauco Foguinho no trompete Olhos coloridos Macau Os olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Carol toca no seu cabelo Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Ela olha séria para a câmera Sarará Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Sarará A verdade é que você Todo brasileiro tem Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Carol dança no palco Back em vocals sincronizados Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará Sarará crioulo Sarará 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 Yeah A cantora levanta os braços E desliza Dançando no palco Luz nos metais Meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Todos querem imitar Eles estão maratinados Também querem enrolar Carol aponta para trás Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Sarará A verdade é que você E todo brasileiro Tem sangue crioulo De cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Com seu vestido avermelhado, Carol está de pé ao centro. A barra da saia é transparente, revelando o contorno das pernas. Baixo de Miquéias dos Santos, Carol tem um semblante sério e fita ao horizonte. Raios de luz em leque banham o palco. Raios de luz em leque banho. Raios de luz em leque banho. Música O rosto de Carol parece consternado. Música 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 Carol encara a câmera com emoção. Música 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 Carol afasta o microfone de si. Os refletores acendem e se apagam ondulando. Música 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 Carol está de pé diante do pedestal. Hit the road, Jack. Percy made it. Oh, woman, oh, woman, don't treat me this mean You mean this woman that I never see I guess if you say so I have to pay my things and go That's right, hit the road, Jack Don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more Hit the road, Jack Don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more Os dedos de Miquéias percorrem as cordas do baixo Now, baby, listen, baby, don't treat me this way Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you say so You had no money, just and no gold Well, you say so I have to pay my things and go That's right, hit the road, Jack Don't you come back no more, no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more Com a melhor atitude do soul, Carol faz charme dançando Pedro Aquila na sua Gibson Carol traz o microfone para a mão Com a outra, segura o pedestal Now, baby, listen, baby, don't treat me this way Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you say so Cause I know money, just and no gold Where do you say so I have to pay my bag and go That's right, hit the road, Jack Don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more What do you say? Hit the road, Jack Don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more Don't you come back no more All of Me, Gerard Marks, Seymour Simons I'm good without you, take my lips, I want to lose them, take my arms, I never use them Your goodbye, let me without the cry, how can I go on dear without you You took the part that once was my heart, so I not take all of me Carol dança sorrindo ao ritmo do solo Ela joga charme como uma diva do jazz Why not take all of me, can't you see I'm no good without you, take my lips, I want to lose them Take my arms, I never use them And your goodbye, let me without the cry, how can I go on dear without you You took the best, so why not take the rest, they all love, all of me Come on baby, take, take all me, so why not take all of me Me and Mrs. Jones, Gary Gilbert, Kenny Gamble, Leon Hunt We got a thing going on We got a thing going on We both know that was wrong, but it's much as strong to let go now We met every day at the same cafe, 6.30 and no one knows who should be dead We met every day at the same cafe, 6.30 and no one knows who should be dead Why don't you see I'm not good with me, no one knows who should be dead And me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones We got a thing going on We both know what is wrong But it's much as strong to let go now We got to be extra careful That we don't build homes too high Cause she's our own obligations And so, and so, so you are Me, Mrs. Mrs. Jones O olhar lânguido de Carol encontra a câmera Closing Ricardo Pontes na bateria Carol aparece com o vestido off-white, tomara que caia Brasil pandeiro, Assis Valente Chegou a hora dessa gente bronzeada Mostra seu valor Eu fui apanhar, fui pedir a padroeira Para me ajudar Salve o mundo, vim tem Pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio São tocar pandeiro Para o mundo sambar O tio São está querendo conhecer A nossa batucada Andar dizendo que o molho da baiana Molharou seu prato Vai entrar no cuscuz A carajé e a bará Na casa branca eu já danço A barbada de uiuiuiaiai Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros E nós queremos sambar Há quem sabe diferente Outras terras, outra gente Um batuc de matar Batucá Reúne vossos valores Pastorinhos e cantores Expressão que não tem Para o meu Brasil Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros E nós queremos sambar Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros E nós queremos sambar Chegou a hora Dessa gente bronzeada Mostra seu valor Eu fui apanhar Fui pedir a padroeira Para me ajudar Salve o morto Vem tem Pendura a saia Eu quero ver Eu quero ver o tio São toca-pandeiro Para o mundo sambar O tio São está querendo Conhecer a nossa patucada Anda dizendo Que o monge da baiana Melhorou seu prato Vai entrar No cuscuz A carajé E a bará Na casa branca Já dançou a patucada De uiuiuiaiai Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros E nós queremos sambar A quem sabe diferente Outras terras Outra gente Um batuque de mata Batuca Eu e vossos valores As sorinhas e cantores Expressão que não tem Para o meu Brasil Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros E nós queremos sambar Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros E nós queremos sambar Oh, oh, sambar Oh, oh, sambar Oh, oh, sambar Oh, oh, sambar Sambar Uma luz avermelhada Banha todo o palco Sentada no banco Carol surge e encontra luz Fast Car Tracy Chapman Um refletor acende Revelando o rosto da cantora A iluminação aumenta Revelando a banda ao fundo Todos os tons são vermelhos Música You get a fast car I got a plan To get us out of here And work at a convenience store A minute to save Just a little bit of money Won't have to drive too far Just cross the bar And into the city And you and I Can book a job Find a C And you will miss a bit living But I got a take of him So I got a school And that's why I did You got a fast car It's fast enough So you can fly away We gotta make a decision Live it tonight As luzes vermelhas Ondulam pelo palco So I remember So I remember we were driving Driving in your car Speed so fast Feel like I was wrong City lights lay out before And your wife and I And all my shoulders And I And I And I feel like I could be someone And I And I feel like I could be someone Be someone Be someone You got a fast car We go cruising To turn us out But still Ain't got a job And I work In the minor Girl I know things Get better If I ain't no work And I get promo I'm moving up For shelter Build a bigger Lips Suburban So I remember We were driving Driving in your car Speed so fast Feel like I was wrong City lights lay out before And your wife and I And all my shoulders And I That I feel And I I belong And I And I feel like I could be someone Be someone Be someone You got a fast car I got a job To pay our bills To stay a drink At the bar Tomorrow Friend Day Of your kids I always hope For better Though my Better You and me I got no plans I go nowhere Take it fast And keep your driving O plano detalhe Revela a delicada expressão Do rosto de Carol You get a fast car It's fast enough So you can fly away You gotta make a decision Leave it tonight Only Live it this way Créditos Voz Carol Tavares Back vocal Suelen Reynald Aliatar Risselli Teclado e piano Neto Ferreira Guitarra Pedro Aquila Bateria Ricardo Pontes Trompete Glauco Foguim Sax Glauber Ferreira Baixo Arranjos Direção musical Miqueias dos Santos Coordenação e produção geral de áudio Gabriel Arcanjo Rolies e apoio de palco Emanuel Oliveira Gabriel Arcanjo Captação de áudio Emanuel Oliveira Sonorização FOH Emanuel Oliveira Edição de áudio Eli Segundo Mixagem e masterização Eli Segundo Direção de imagens Cláudio Coelho Imagens Guilherme Cardoso Jonathan Ferreira Fotografia still Juan Albert Iluminação Juan Pedro Cavalcante Operação de sistemas Miguel Anderson Produção Gustavo Costa Assistência de produção Roberta Santos Edição João Vitor Coordenação TVDD Marco Beranger Coordenação RTVCA Augusto Lessa Direção Evelter Rocha Audiodescrição Paulo Belim Locução Felipe Granja Realização Logo dourada de comemoração Casa de Vovó Dedé 30 anos Instagram e Facebook Casa de Vovó Dedé www.youtube.com barra tvdd Lei de Incentivo à Cultura Apoio Cozampa Newland Resibras e Byte Realização Casa de Vovó Dedé Ministério da Cultura Governo Federal Brasil União e Reconstrução www.youtube.com www.youtube.com www.youtube.com